Aqui nesta sala, cerca de 15 presos provisórios que estão custodiados na carceragem do Rio Verde desde a última terça-feira estão participando do curso de manipulação de alimentos. As aulas seguem até sexta-feira, dia 26. O curso é uma parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, Suzipe. As aulas estão sendo ministradas pelo Aécio Rodrigues. E esse ano a gente está voltando para uma forma de contribuir, com a inclusão social, ajudar o conhecimento, ele é algo que liberta, é algo que pode ser tirado, então acredito que vai ter grande aproveitamento por parte dos detentos. Um trabalho de grande importância que visa dar oportunidades de trabalhos para os detentos quando estiverem fora do cárcere. A gente sabe que todos nós temos uma função, nós temos ali uma, eu posso dizer que até uma obrigação, e contribuir com aqueles que são menos favorecidos, que estão à margem da sociedade, eu acredito que esse trabalho possa contribuir de alguma forma para ajudá-los. Para este detento, o curso veio para ajudar a adquirir novos conhecimentos, e quando estiver de volta à sociedade, poder trabalhar de forma digna. Eu me interessei por essa manipulação, esse curso de manipulação de alimentos, que assim como eu posso trazer conhecimento para mim mesmo, eu posso levar para a minha casa, para meus familiares, e assim, quem sabe, ampliar meu conhecimento também em um futuro emprego, como eu devo trabalhar certamente com a manipulação dos alimentos, e com certeza ampliar cada vez mais o conhecimento. Murilo Souza, há quatro anos, é o diretor da carceragem do Rio Verde, e há três anos realiza diversos cursos de capacitação, uma forma de ressocializar os detentos. Nosso objetivo é esse, o sistema penal, ele tem o objetivo de ressocializar esses presos, essas pessoas privadas de liberdade, elas precisam de uma chance e de apoio dentro da casa penal para voltarem para a sociedade com uma visão e buscando uma vida mais digna, valorizando de novo a liberdade e a convivência em família através de um trabalho, de um curso que possa lhe render alguma coisa e que eles possam realmente sair dessa vida. Uma grande parceria foi firmada junto ao Instituto Federal do Pará e FPA. Os detentos irão poder se qualificar através dos cursos técnicos. Onde haverá cursos práticos e teóricos, através do Instituto Federal do Pará, já está quase que fechado todo o convênio, já veio uma equipe da divisão de ressocialização de Belém, então provavelmente em agosto, estamos esperando já essa notícia boa, são 20 presos inicialmente para começar o curso técnico com o Instituto Federal. Os trabalhos que o diretor realiza com os detentos são reconhecidos pela própria família dos internos e principalmente por eles. Muitos que já estão em liberdade agradecem pelas oportunidades em qualificação que foram ofertadas e hoje estão com seus próprios empreendimentos. Hoje, à noite, no nosso culto aqui vão ter vários, né? E não são só eles detentos, são familiares, porque quando você ajuda uma pessoa dessa a sair do crime, você não está só ajudando ele, a família toda.